O novo gigante dos mares, com capacidade para 5.331 hóspedes, fora a tripulação, 154 mil toneladas e 2.066 cabines. Vem aí o MSC Steel Shore! Fala, viajantes! Leonardo na área. E hoje nós vamos ficar por dentro aí da novidade da MSC. 2020 não foi um ano muito fácil aí para as empresas de cruzeiro, para o turismo em geral, né? Mas a MSC em 2021 mostrou que não veio para brincadeira e anunciou o MSC Seashore, o maior cruzeiro já feito pela MSC e que vai vir com uma super tecnologia. O navio Seashore é um dos navios mais ecológicos do mar e uma super novidade no modelo de eficiência energética para cruzeiros modernos, tendo até 90% de economia de energia elétrica, possui como aquecimento inteligente e ventilação e ar-condicionado. O MSC Seashore ainda vem com uma homenagem a Nova York, que como destino representa o espírito de descobertas e das experiências culturais que estão no centro da experiência do hóspede do MSC Cruzeiros. Como tal, o designer aéreos públicos e nomes de locais são esperados na cidade metropolitana dos Estados Unidos. A novidade também é que terão restaurantes no deck 8, já que o buffet passa para o deck 16. Essa nova posição para os restaurantes de especialidades permite sentar a beira-mar do icônico calçadão a beira-mar, aproximando os hóspedes do mar enquanto desfrutam do almoço e jantar. Além dos restaurantes, possui 20 bares que vão contar com um design em homenagem a Nova York, de especialidades diferentes. E para um navio tão grande como esse, a MSC prometeu um super entretenimento no MSC Seashore. O Cruzeiro oferece todos os tipos de instalação de recriação que você possa desejar, desde o teatro de alta tecnologia à discoteca, cassino e até o parque aquático interativo, de vários andares e pistas de aventura. Sem esquecer de áreas coloridas de recriação infantil, criadas em parceria com a Lego e a Chico. Na parte externa do deck 18, as piscinas vão tomar conta do MSC Seashore. A piscina principal tem duas profundidades diferentes para que os hóspedes possam optar por nadar ou simplesmente ficar em pé e relaxar na água. A área recém projetada inclui uma fonte de água de 360 graus no centro, também com um novo longe dentro da piscina. A impressionante piscina na parte traseira do navio foi redesenhada para criar a Infinity Blue, que agora se estende até o final da polpa, como a parede de vidro que oferece vistas panorâmicas do oceano. E o mais aguardado desse Cruzeiro são as cabines. Ah, um aviso para você, gosta de Cruzeiro, gosta de sempre estar atualizado sobre o mundo dos Cruzeiros? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque a gente fala bastante sobre o mundo dos Cruzeiros. Tem uma playlist aqui só de Cruzeiro, Costa Toscana, MSC, tudo aqui para vocês, tá bom? Bom, e vamos falar então, e vamos ver como é que é as novas cabines aí do MSC Seashore. O Cruzeiro apresenta novos designs de cabine, como cabines conjuntas para famílias e grupos. A MSC e o clube oferecem um novo estilo de suíte com closet, incluindo mais de duas suítes de luxo com hidromassagem e mais 28 cabines com terraço e área privativa para se bronzear. O Cruzeiro terá capacidade para 5.331 hóspedes mais 1.413 da tripulação. São 2.066 cabines, 154 mil toneladas, 123 metros de comprimento, 41 de largura e 72 metros de altura. É um dos maiores cruzeiros já feitos pela MSC. E esse super cruzeiro aí da MSC será inaugurado em novembro de 2021, com o itinerário de 7 dias pelo Caribe. Gente, um super cruzeiro e mais uma super novidade aí da MSC para os mares, né? Então, gosta de cruzeiro? Se inscreve aqui no canal, porque a gente está trazendo muito conteúdo sobre o mundo dos cruzeiros. Até o próximo vídeo. Tchau!